Olá, quarto ano! Hoje estamos aqui para a nossa aula de história e esse mês de novembro nós temos algumas datas muito importantes para a nossa história, né? Para a história do nosso país. Essas datas, elas são muito marcantes, né? Tiveram vários acontecimentos entre elas e a gente vai hoje falar sobre uma delas. Na aula passada, a gente falou sobre a proclamação da República. Então, a gente viu que o nosso país, ele primeiro foi colônia de Portugal, né? O nosso país, ele dependia de Portugal. Todas as leis, né? De Portugal, tinham que ser seguidas pelo nosso país. Nós vimos, né? Que até na questão financeira, Portugal explorou bastante. O nosso país também, né? Tirou muitas riquezas. Trouxe os africanos para cá para serem escravizados. Então, depois, passou a ter o Império. O Império, né? Nós tivemos dois imperadores no nosso país, que foi Dom Pedro I e Dom Pedro II. Só que na época, quando Dom Pedro II foi assumir o cargo, Dom Pedro II era filho de Dom Pedro I, quando ele foi assumir o cargo, tinha um certo problema, porque ele tinha cinco anos de idade apenas. Então, houve um período na nossa história, que foi o período regencial, né? Que vários regentes foram assumidos, já que Dom Pedro era menor de idade. Então, depois, com o passar do tempo, ele assumiu, né? Fizeram a antecipação da maioridade de Dom Pedro. Mas, mesmo assim, no Império, ainda existia uma coisa que incomodava muito as pessoas. E era o quê? O cargo de administrador, no caso, nessa época aí, era o cargo de imperador. Então, era um cargo hereditário. Era um cargo que passava de pai para filho. O imperador ditava, as regras, ele dizia o que deveria ser feito e ninguém tinha o direito de escolher. Ninguém tinha o direito de opinar, ninguém questionava o imperador, bem diferente dos dias atuais, né? Ninguém fazia essas formas de protesto, que nós vemos hoje em dia. Então, as pessoas cansaram disso, as pessoas queriam. Nós vimos na outra aula, as pessoas queriam participar do governo, queriam participar das decisões do governo. Então, nada melhor do que transformar o nosso país em uma república, já que a república, ela é vista como democrática. Nós vamos, né? O que aconteceu no último domingo, nós vamos às urnas no dia das eleições e escolhemos os nossos representantes para presidente, governador, variador, prefeito, deputado, senador, né? E isso é o que faz a república ser democrática. Mas, para poder chegar até isso, nós falamos na aula passada que foi um problema, viu? Porque hoje em dia, todas as pessoas entre 18 e 69 anos, elas são obrigadas a votar, apesar de o voto ele ser visto como um direito. Em outros países, o voto ele não... Tem países que o voto ele não é obrigatório. Mas o nosso país tem que votar. E, muitas vezes, o que complica um pouco essa situação é o seguinte. A gente vai, escolhe, né? Sempre tem os políticos adversários. Infelizmente, atualmente, o que complica um pouco essa escolha dos políticos está tendo muito desrespeito, né? Entre algumas pessoas, não estão respeitando a opinião política de outras. E, como havia falado ainda agora, de 18 a 69 anos, em nosso país, o voto é obrigatório. Ele é facultativo entre 16 e 17 anos. Por quê? A partir dos 16 anos, uma pessoa, ela já pode tirar o seu documento, o seu título de eleitor. Então, 16 e 17 anos, se ela votar ou não votar, não vai fazer tanta diferença para ela. Ela não vai precisar justificar voto, não vai pagar multa. E as pessoas acima de 69 anos. Também, o voto, ele é facultativo. A pessoa vota se ela quiser. Hoje em dia, todo mundo de 18 a 69 anos pode votar. Mas, antigamente, nós até falamos sobre isso, mulheres não votavam. E, quando as mulheres começaram a votar, elas tinham que pedir autorização ao seu marido. Analfabetos não poderiam votar. Pessoas pobres, né? Os escravos, na época, não poderiam votar. Até chegar a essa forma que está hoje em dia, que todas as pessoas têm o direito de votar. Então, vocês imaginem, né? As pessoas, todo mundo faz parte da sociedade e apenas algumas pessoas poderiam votar. Então, isso incomodou, né? Por muito tempo, as pessoas. E ficou uma atividade no caderno para correção, né? A gente viu, nosso país atualmente é uma república. Num sistema de república, quem governa é o presidente, né? E o primeiro presidente do nosso país foi o Marachal Deodoro da Fonseca. Ele assumiu, ele proclamou a república e ele assumiu o cargo de presidente. Tinha o seu vice, que era o Marachal Floriano Feixoto, que quando ele saiu, quem assumiu o cargo foi esse Marachal. Então, o Marachal Floriano Feixoto ficou como o segundo presidente do nosso país. Então, ficaram algumas perguntinhas, né? Nós vimos que, atualmente, nosso presidente é Jair Bolsonaro, mas passaram vários presidentes, desde o Marachal Deodoro da Fonseca até hoje, né? Inclusive, numa certa época, você só se candidatava a presidente se você fosse militar, que era na época dos governos militares. E, de um tempo pra cá, não. Bolsonaro, ele é um ex-militar, né? Mas é uma exceção. Tiveram outros presidentes antes dele, que não eram militares. Inclusive, nós tivemos uma mulher que também presidiu o nosso país. Então, a gente já deu uma mudada um pouco nisso aí. Então, o primeiro quesito tinha. Quando a república foi proclamada, era pra colocar o dia, né? O mês e o ano. Segundo quesito, sobre os presidentes do nosso país, responda. Letra A, quem foi o primeiro presidente? Letra B, quem foi o segundo presidente? Letra C, quem foi a única mulher a assumir a presidência do nosso país? Quem é o atual presidente do nosso país? Essa letra D aí é muito fácil, né? Que a gente, todos os dias, vê passando nos telejornais, né? Então, a data da proclamação da república foi dia 15 de novembro de 1889. E a gente vai ver que, até o que a gente vai estudar hoje, a proclamação da república influenciou muito sobre isso que a gente vai estudar, certo? Letra A, primeiro presidente do nosso país, Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Letra B, segundo presidente, Marechal Floriano Peixoto. Letra C, a única mulher a assumir a presidência do nosso país, Dilma Rousseff. Inclusive, ela foi afastada, ela sofreu impeachment. Nosso país tiveram dois presidentes que foram afastados, né? Antes do mandato terminar. Foi Dilma e Fernando Collor de Mello. E letra D, o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, né? Que todo mundo chama Bolsonaro, Bolsonaro. Mas, o nome dele aí completo, Jair Messias Bolsonaro, certo? Tiveram pessoas que mandaram pelo aplicativo, Jair Bolsonaro ou Bolsonaro não está errado, tá certo? Aí eu coloquei só o nome completo, porque é importante a gente saber o nome, né? De quem está governando, quem está assumindo o nosso país, certo? E hoje, hoje é dia 19 de novembro. Aí eu pergunto a vocês, o que é que a gente comemora hoje? Quem se lembra? Eu sou suspeita a dizer, mas é um dos símbolos mais bonitos do nosso país. E nós comemoramos o dia dele hoje, desse símbolo. Vou dar uma dica. Esse símbolo representa o nosso país. Cada país tem a sua, né? E as pessoas usam muito. Príncipe pronto, vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo agora vai se lembrar. Quando tem as Copas do Mundo, o Brasil vai jogar com outros países. Ela vai junto. Alguém se lembra? Dia da bandeira, né? E a nossa bandeira, né? É muito bonita. É bem diferente da bandeira dos outros países. A nossa bandeira, ela tem, ela é um dos símbolos nacionais. Nós temos a bandeira, temos o brasão de armas, temos o selo nacional e temos o hino nacional, né? O hino e a bandeira são os que mais representam a gente em outros lugares. Por exemplo, quando tem jogo durante a Copa, o hino, né? Os hinos dos países são cantados, do nosso país também. É um hino muito bonito, né? O hino fala, o hino fala sobre a valentia, né? Sobre a coragem do brasileiro. Fala sobre as nossas riquezas também. E depois, quando a gente for estudar sobre, quando a gente for estudar sobre alguns símbolos da república, então a gente vai falar um pouco mais sobre esse hino. Então, hoje, como é o dia da bandeira, né? Então, a gente precisa ter amor à nossa pátria. É um símbolo de ufanismo. A bandeira, quando a gente fala em ufanismo, é amor, é respeito à nossa pátria. E a nossa bandeira, ela é muito bonita. Ela tem cores fortes. Ela se destaca justamente por essas cores. Mas essas cores que essa bandeira tem, que a nossa bandeira tem, essas estrelinhas, esse nome aí, essa frase, ordem e progresso, que é o lema da nossa bandeira, nada disso aí, foi à toa não. Não é? Por quê? A nossa bandeira, ela tem formas, se a gente for observar, tem o quê? Nós temos aí de formas. O retângulo verde, que é essa parte toda verde aí. Temos o losango amarelo. Temos um círculo azul e temos essa faixinha branca, essa faixinha branca aqui, com o nome, ordem e progresso. Certo? E nós também temos essas estrelas. E essas estrelas, são 27 estrelas. Essas estrelas representam os 26 estados e o Distrito Federal. Mas a gente vai ver que nem sempre a bandeira do nosso país foi desse jeito, não. Essa bandeira aí, ela foi adotada depois da proclamação da República. Quando houve a proclamação da República, foi feita uma bandeira com essas cores, mas essa bandeira foi utilizada por quatro dias, que foi do dia 15 até o dia 19 de novembro. Quando foi o dia 19 de novembro, que foi no mesmo ano, a proclamação da República é a bandeira. Então, foi feita essa outra bandeira. E a gente vai ver que essas cores aí, não é porque ninguém simplesmente, ah, eu gosto de verde, então vamos colocar verde na bandeira. Eu gosto de amarelo, vamos colocar amarelo. Cada cor dessa tem um significado. Certo? adotada em 15 de novembro de 1889, quatro dias após a proclamação da República. A proclamação da República foi no dia 15 de novembro do mesmo ano, em 1889, e no dia 19 houve a adoção dessa bandeira. E o lema da nossa bandeira é ordem e progresso. São essa, a frase que tem na faixinha, naquela faixinha branca da bandeira. É um símbolo do nosso país, um dos símbolos. Como eu havia falado, tem outros símbolos, como o hino nacional, o selo nacional e o brasão de armas, que nós vamos ver em uma das próximas aulas. Certo? 27 estrelas que representam os estados e o Distrito Federal. Não é? A posição que essas estrelas se encontram na bandeira, alguns estudiosos dizem que é a mesma posição vista no céu nessa mesma data da criação da bandeira brasileira. Certo? Então, a posição que essas estrelas estavam no céu foi representada na bandeira, de acordo com alguns estudiosos, certo? Alguns historiadores, né? E eu havia falado ainda há pouco, né? Que as cores, não é porque nessas cores, não é porque simplesmente alguém achou bonita e colocou na bandeira, Tem significados e significados fortes, né? Verde. Verde que representa as nossas matas. Antigamente, a nossa mata atlântica, ela era muito rica, foi a primeira, foi a primeira mata devastada do nosso país. Então, nós temos a mata atlântica no nosso país, temos a Amazônia, apesar de que a Amazônia tem uma parte que pertence a outros países, mas a sua maior parte está no Brasil. Temos a mata dos cocais ou das arocárias. Então, nós tínhamos muita área verde em nosso país, tínhamos umas matas, né? Hoje em dia, a mata atlântica foi bem devastada, a Amazônia também sofreu bastante com a questão do desmatamento, mas o verde representa essas matas. Aí, eu pergunto para vocês. Em quais lugares vocês veem a bandeira? Vamos pensar, daqui a pouco a gente responde. Então, vamos pensando aí em quais locais vocês já viram a bandeira do nosso país. O amarelo representa as nossas riquezas, né? Representa o nosso ouro, o ouro, né? E numa certa época do nosso país, nós tivemos o ciclo do ouro, que foi uma das nossas riquezas também, nós tivemos várias riquezas em nosso país, né? E o ouro foi uma delas. O azul representa o nosso céu e essa faixinha branca, onde tem escrito, né? Onde tem escrito a frase Ordem e Progresso, que é o lema, essa faixinha branca representa a nossa paz. A gente sabe, né? que estamos tendo alguns conflitos em nosso país, mas a gente sempre tem que pensar que tudo pode melhorar, né? Se cada um fizer a sua parte. Aí agora a gente está observando aqui a bandeira, né? Olha aí, vamos observar de novo as cores, ó. O retângulo verde, o losango amarelo, o círculo azul e a faixinha branca. as estrelas do Cruzeiro do Sul representam cinco estados, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. são essas daqui, onde a setinha está passando. São as estrelas que representam o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação. Constelação é o que? Conjunto de estrelas. Então, conjunto de estrelas, né? O coletivo de estrelas é a mesma coisa. E não sei se vocês observaram, na bandeira nós temos todas essas estrelas aqui embaixo e aqui em cima tem uma estrelinha sozinha. Aí vem a pergunta, o que será que essa estrela sozinha está representando? Tem pessoas que pensam que essa estrela representa o Distrito Federal. Será? não é. Ah, tem pessoas que acham que essa estrela ela está aí só de enfeite. Mas não é. Essa estrela ela o nome dela é Espica. Tá? Espica. E ela representa o estado do Pará. Já que cada estrela dessa representa um estado brasileiro. Essa que fica aí sozinha em cima representa o estado do Pará. Certo? Nós vamos ver daqui a pouco na bandeira a posição de cada estado nessas estrelinhas. Tá certo? Olha aqui, ó. Nós temos aí todas as estrelas estão numeradas de 1 a 27. São 27 estrelas. Então vamos acompanhar aqui, ó. 1 é a Espica, né? Que é o estado do Pará. Número 2, o estado do Amazonas. Número 3, Mato Grosso do Sul. Número 4, o estado do Acre. Número 5, aqui, ó, Mato Grosso. Lembrando, né, nós temos Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tá, gente? 6, o estado do Amapá. A estrelinha 7, ó, representa Rondônia. A setinha tá passando, tá, gente? Pra vocês verem a posição da estrela e a numeração. Estrelinha 8, o estado de Roraima. 9, Tocantins. Tem alguns, tem alguns nomes de alguns estados. Pode ser que vocês não tenham o costume de ouvir ainda. No quinto ano vocês vão estudar as regiões brasileiras, então vocês vão estudar bastante siglas, estados e capitais. 10, o estado de Goiás. 11, aqui, ó, o estado da Bahia. A gente vai chegar agora na parte do Cruzeiro do Sul, né, que a gente viu. 12, ó, 12, o estado de Minas Gerais. 13, Espírito Santo. 14, São Paulo. 15, Rio de Janeiro, né? Recebe esse nome, essa constelação do Cruzeiro do Sul, porque lembra um formato de uma cruz. Se você olhar, se você observar aqui, 16, a estrelinha 16 é o estado do Piauí. 17, Maranhão. 18, vão acompanhando a setinha, tá, gente? Tá aqui a setinha passando, ó, 18, Ceará. 19, Rio Grande do Norte. 20, Paraíba. 21, ó, Pernambuco, nosso estado, né? 22, Alagoas. 23, Sergipe. 24, Santa Catarina. 25, Rio Grande do Sul. 26, Paraná. E 27, o Distrito Federal. Distrito Federal não é tão importante, sede do nosso governo, então é a estrelinha que fica, ó, lá embaixo, bem separadinha, tá? Aí é o Distrito Federal, mas a que fica lá em cima, sozinha, é o estado do Pará, certo? Olha a nossa bandeira, como era na época do Império. Tem aí, tem acrescentado aí o vermelho, né? Mas se destaca sempre o verde e o amarelo. Inclusive, as pessoas, né, época de Copa, quando enfeitam suas casas, usam muito verde e o amarelo. São as cores que mais se destacam na nossa bandeira, né? E agora a gente vai ver onde a gente pode utilizar a bandeira. Se a gente perguntar assim, a bandeira, ela é usada em quais situações? Várias, né? Nos dias de festa, quando tem festas, não é qualquer festa, né? Por exemplo, quando tem uma festa nacional, dia de jogos do Brasil, querendo ou não, é um evento, é uma festa, né? Então, essa bandeira, ela entra no campo junto com os jogadores. Dia de luto nacional, né? Quando morre uma pessoa que ela é muito conhecida em todo o país. inclusive, a gente vê a bandeira no mastro, lá no alto, né? Quando alguém morre, essa bandeira, ela desce. É o que a gente chama de bandeira a meio mastro, que é quando morre alguém muito conhecido. Então, essa bandeira, ela é arriada. Tem algumas escolas que também utilizam a bandeira. E os sindicatos, né? Ela também é utilizada em formaturas, em desfiles, ou mesmo até individualmente. Quando tem desfile de 7 de setembro, então, algumas escolas desfilam, alguns militares também desfilam, então, essa bandeira também vai durante o percurso desse desfile. Ela é hasteada, geralmente, né? Em mastro, nos edifícios públicos ou particulares, em templos, campos de esportes, escritórios, salas de aula, auditórios, embarcações, ruas e praças e em qualquer lugar em que ele seja assegurado devido respeito. É, vocês, quem já passou aqui pelo atacadão de Olinda, já deve ter visto a bandeira, né? Do Brasil. No fórum também que fica quase de frente ao atacadão, nós vemos também. Mas, a nossa bandeira, ela merece muito respeito, afinal, é um símbolo do nosso país. Então, quem queima a bandeira, quem rasga, quem pisa na bandeira, quem usa, por exemplo, a bandeira pra fazer pano de chão, qualquer uma dessas formas, isso é uma forma de desrespeito à bandeira brasileira. Tá? Isso, inclusive, isso, inclusive, a pessoa pode ser punida por isso, porque é o nosso símbolo. Nós temos que respeitar a nossa bandeira. É o símbolo, maior do nosso país. Tanto é que cada país tem a sua bandeira e, muitas vezes, a gente identifica o país pela sua bandeira. E a nossa, ela é maravilhosa, né? Nossa bandeira, eu acho a bandeira brasileira linda. Ela precisa de respeito, tá? A gente vê a bandeira do Brasil onde? Mas, quando a gente compra alguns produtos, vem no rótulo uma bandeirinha, bem pequenininha, mas, tá lá, por exemplo, né? E, agora, a gente vai ver uma imagem aqui. Essa daqui foi a bandeira que ela foi utilizada há quatro dias, né? Foi a primeira bandeira republicana do nosso país. Ela foi usada desde a proclamação da república até o dia 19 de novembro, que foi quando surgiu a outra bandeira, a que nós usamos, né? Olha aqui, ó, que coisa linda, né? Então, tem esse fiozinho aqui, né, que ajuda essa bandeira a descer. As bandeiras, elas, geralmente, elas devem ser asfiadas, né, devem ser levantadas às oito da manhã e às seis horas da tarde, elas devem ser, elas devem descer, né, devem ser arriadas, porque, geralmente, elas ficam mais expostas em horários comerciais, mas tem alguns locais que ficam o tempo todo. Olha aqui, bandeira meio mastro, quando vocês verem a bandeira assim, isso aqui é luto, né, alguém muito, alguém muito conhecido morreu. A gente sabe que todos os dias no nosso país, no mundo, na verdade, nascem pessoas e morrem pessoas também, mas, ela, assim, a meio mastro está representando que morreu alguém muito conhecido, uma forma de luto. Ela também é utilizada, né, em algumas formas de protesto, não é? Também, né, ela é utilizada, mas, lembrando, as pessoas vão protestar, não podem rasgar, não podem riscar, não podem queimar, nada que vá fazer mal à nossa bandeira, certo? Aí, a gente está vendo essa imagem aí. Aqui, ela não foi, ela não foi rasgada, tá, gente? Isso aí, é uma, uma representação, isso aí foi feito pelo computador. Isso aí, é para chamar a atenção das pessoas sobre o desmatamento. Então, estão tirando o verde da nossa terra. SOS Mata Atlântica, isso é para chamar a atenção das pessoas que elas estão destruindo, uma das nossas riquezas, né, que são as nossas matas. Mas, isso aqui foi feito em computador, não foi rasgado, nada disso aí foi afetado, tá, gente? Isso é só uma forma de chamar a atenção das pessoas sobre as nossas áreas verdes. Outra aqui, ó, representando o desmatamento, né, também foi feita uma montagem em computador, uma parte da bandeira e uma parte da Amazônia aí desmatada. Certo? Então, vocês têm aí a atividade de classe para poderem fazer no caderno, tá, para a gente poder responder todos juntos. Veja que coisa fácil. Primeiro, o que representam as seguintes cores da bandeira brasileira? Letra A, verde, B, amarelo, C, azul, e D, branco. Você vai dizer o que cada cor dessa significa, certo? Na letra, na letra, na letra, no segundo quesito, qual é o lema da nossa bandeira? Relembrando, o lema é aquela frase, né, que tem naquela partezinha branca da bandeira. Qual será o lema da nossa bandeira? terceiro, o que representam as estrelas da nossa bandeira? Elas representam o que mesmo? Cada estrelinha daquela é um, quatro. Sobre as estrelas, o que representam? Letra A, a espica, lembrando, a espica é aquela estrelinha que fica lá em cima, sozinha, em cima da faixa branca. Ela representa que estado brasileiro mesmo? letra B, o Cruzeiro do Sul. Lembrando, o Cruzeiro do Sul representa cinco estados do nosso país, certo? e aí Então, ó, vocês podem pausar o vídeo para poder copiar a atividade. Daqui a pouco a gente retoma. Então, ó, vamos fazer a nossa correção, né? A gente tinha aí... No primeiro quesito, eu estava perguntando o que significam as cores da nossa bandeira. O verde representa as nossas matas. O amarelo representa as nossas riquezas, principalmente o ovo. O azul representa o nosso céu. E o branco representa a nossa paz. O segundo quesito, estava perguntando qual é o lema da nossa bandeira. Aquela frase, qual é a frase? Ordem e progresso é o lema da bandeira brasileira. O terceiro, estava perguntando o que as estrelinhas da nossa bandeira representam. Elas representam o quê? Os estados, os 26 estados e o distrito federal. Não é à toa que ela tem 27 estrelinhas. Na letra A, no quarto quesito, estava perguntando o que as estrelas, né? Representavam a espica. Lembrando, a espica é aquela estrela que fica lá em cima, sozinha, em cima da faixa. Ela representa o estado do Pará, né? E na letra B, o Cruzeiro do Sul representa cinco estados. Lembrando, recebe esse nome Cruzeiro do Sul porque essa constelação, as estrelas, elas ficam arrumadas em formato de cruz. Então, representam o quê? Os estados da Bahia, de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo, certo? Então, está aí a correção da atividade de classe. Legenda Adriana Zanotto E a atividade de casa tem três quesitinhos, está bem fácil. Primeiro, quando a bandeira brasileira foi adotada? Essa bandeira, ela foi criada quando? Lembrando, foi no mesmo ano da Proclamação da República, foram quatro dias depois. Segundo, dê exemplo de como podemos usar a bandeira nacional. As formas que a gente pode usar, nós vimos aí que ela é usada em desfiles, em formaturas, em várias coisas. Agora, lembrando que a gente vai ter que escrever como a gente pode utilizar ela com respeito, tá? E no terceiro, vocês vão desenhar e pintar a bandeira brasileira. Vocês podem desenhar ou no caderno de história de vocês, ou vocês também podem desenhar no caderno de desenho. Aí, fiquem à vontade, certo? Aí, fica a critério de vocês, tá? Lembrando, atividades de caderno que estão disponíveis no aplicativo, mas a correção apenas no vídeo. Tá certo? Então, vou dar a dica novamente, né? Vocês, quando for atividade de caderno, vocês copiem a atividade. Porque quando vocês assistirem ao vídeo, vocês vão respondendo, né? Vão esperando, vão fazendo a correção. Fica bem mais fácil do que você copiar na hora, ter que estar pausando, tá certo? Quando é livre, é que a gente tem que fazer tudo por aqui, tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui, tá certo? Beijo pra vocês. Fiquem na paz.